A primeira coisa que eu faço é, claro, tomar banho, que eu pulei essa parte porque não tem necessidade de mostrar, mas a primeira coisa que eu faço assim que eu termino o meu banho, antes de me preparar para o voo, é a barba. Hoje eu vou fazer, porque eu não sei se dá para perceber, aparece, entendeu? Isso não pode no voo, isso tem que estar lisa. Eu faço barba em três dias é a média, porque a minha barba ela cresce pouco. Eu sempre uso água quente, porque ela abre os poros e evita de criar pelo encravado e etc e tal. By the way, eu estou com um machucado aqui, não sei se vocês viram, crossfit. Pronto, barba feita, a gente tira e coloca a espuma no rosto, ali ó, lisinho, tá vendo? É assim que tem que ser do voo. Bom, começando a me arrumar aqui, a primeira coisa que eu coloco é a camiseta branca. Além de ser a forma mais higiênica, porque a gente, ao invés de suar diretamente sobre a camisa do uniforme, a gente vai suar sobre um undershirt que a gente chama, que é uma camiseta branca. E também porque é um requerimento da empresa, é uma exigência, faz parte da apresentação pessoal. Você tem que ter uma camiseta branca por baixo da camisa do uniforme. Eu já estou com a minha camiseta branca aqui e vou começar a me trocar. Tá aqui a camisa, né, que a gente sempre, né, eu sempre trago uma extra de casa. Já passadinha, eu vou muito, tô sem o uniforme limpo, eu mando lavar no hotel mesmo, na lavanderia do hotel. A maioria das vezes eu trago de casa uma extra. Assim a gente vai vivendo, né, amores? Eu, agora, vou pra parte mais chata, que é o cabelo. Vou voltar pro banheiro, arrumar meu cabelo, secar ele e ver como é que eu vou conseguir arrumar isso aqui. Bora lá! Bom, cabelo tá mais ou menos, eu sempre coloco esse pozinho, é modelador, mas modelador seco, é tipo um talco pro meu cabelo. Então eu coloco ele aqui, ó, ele já engossa e eu consigo modelar meu cabelo com ele. Da mesma marca, uma cera pro cabelo, eu coloco muito pouco, porque eu não gosto daquele aspecto encebado no cabelo, sabe? Eu só coloco assim, pra colocar dos lados, pra dar uma baixada dos lados, dá um aspecto mais formal pro cabelo. Não pode ser nada muito espetado, tem que ser o cabelo dentro dos conformes, de apresentação pessoal que a empresa pede. Então, eu tô quase pronto. Agora o que eu faço é arrumar a bagunça do quarto. Eu não sei arrumar a mala da forma prática, ou seja, as coisas que eu preciso estão sempre embaixo, então eu tenho que cavucar lá embaixo, pegar e tirar e etc. Então, olha a situação da realidade do negócio. Então, eu vou arrumar, meio que deixar semi pronto pra só fechar a mala e sair do quarto pra fazer o check-out. Agora, vamos colocar o sapato. Polidos, lindos, perfeitos. Polidos, agora a gente vai pegar a meia, a empresa pede que a meia deve ser marrom, óbvio, pra combinar com o uniforme, que é marrom. Tem que ser marrom, gente. Cinto colocado, sapato polido, já estamos quase prontos. Falta agora colocar a gravata, eu não vou reclamar porque eu acho super prático. Olha lá, ó, é só vem aqui, dê um clique, eu dou uma fechadinha aqui assim, pá, pronto, ó. Perfeito. Tá aí um nó. Aí a gente vai colocar o clipe, ó, né, com o logo da Emirates. Colocar no meio, do meio pra baixo, na verdade. E aí, o que vocês acharam? Já tô quase pronto, gente. É mais ou menos isso. Agora, a parte final é a gente colocar o blazer, que tem aqui a estrela da Emirates, que essa estrela é o Estelano Jun. É uma promessa que a gente faz de sempre entregar um serviço impecável. A gente faz uma promessa no treinamento e essa estrela representa isso. O nametag, que tem o meu nome normal em português e o meu nome em árabe, como vocês podem perceber aqui. Deixa eu colocar ele. Colocar o crachá também, a gente tem que usar a todo momento. O relógio, que também tem que seguir o padrão da empresa. Ele, no meu caso, ó, ele é marrom, com fundo preto e tá dentro do que a empresa pede. E o relógio, ele é uma exigência, não é supérfluo. Ele faz parte de segurança também. Agora é fechar a mala, descer e ser feliz. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido eu mostrar pra vocês aqui um pouco de como é a rotina, a minha preparação pro voo. O que eu fiz aqui nada mais é do que eu faço todos os dias, seja em Dubai ou fora de Dubai. E é algo que vocês sempre me pedem. Então, eu decidi mostrar isso pra vocês um pouquinho hoje, como que é a rotina. Pra não perder o costume, eu vou pedir pra vocês me seguirem lá no Insta. Pra quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Porque eu sempre vou tentar postar toda semana vídeos bacanas, coisas que vocês me pedem. Me encontrem em algum lugar do mundo. Um beijo, tchau e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.